O que é isso? Super três rounds na pontuação dos jurados, vai ser o grande campeão dessa brincadeira, certo? Lembrando, pra cada um round eu vou virar pro jurado, vou pedir a votação, a gente volta e vai marcando, certo? Aquele pique, ó lá, hein? Primeiro a marcar três rounds, leva essa brincadeira. Nath, solta aquele lá pra nós. Ó, ó, é trap, hein? Vocês gostam muito, vocês sabem, vocês sabem, vocês sabem, vocês sabem. Brennan, você que começa? Cante, você que começa? Então, Cante, fica, opa, 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 peraí, parece que tivemos uma queda aí no volume. Só caiu só lá no retorno da gacha. Então tá bom, melhorou o retorno, pros caras poderem rimar, melhorou, 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 deixa a Nath voltar. Rewide, Rewide, ó o Grime, ó o Grime, ó o Grime, ó o Grime, eu não posso com essas coisas. Pode voltar aí, eu não posso ouvir o Rewide, hein, pai, você tá ligado? Começa. Solta de novo pra nós, solta de novo pra nós. E, 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 quem começa, quem começa, meus jovens, Cante, isso aqui começa, né, cê sabe. Sem nervosismo, tranquilidade, cê já tá acostumado com isso, né? Tranquilidade. Cê já sabe, hein, cê já sabe, hein. Então pode vir em 3, 2, 1, tempo! Aí, campeão, vou me intitular, jogo com titular, cê fica com os reserva. O beat é de Trevis, não bato na trave. Te mando pra trevas, te mando para o calabouço. Meu mano, cê sabe que eu vou te encher de bala. Cê sabe, truta, que é a morte, eu já ouço. Ela grita seu nome, e mais a que você não consome. É por isso que depois dessa batalha contra o Cante, você some. Porque o jogo é no complexo, e essa é minha improvisação. Eu vou te assassinar e vou falar, é o Cante Plínio na situação. É o Cante que tá na situação, mas agora neguei o espanco. Até porque você perdeu na ação, só ganha do Brenos usando o comando. Na verdade, você perdeu porque cê não foi expert, já que você saiu do servidor. É, tipo barra desconect, só que eu tô sem Kinect. Só que mesmo assim, tô com o movimento. Já que rimando esse cara, vem rima comigo, só que só mandar excremento. Dentro desse movimento, tá ligado? Que eu vou rimando, minha rima intercala. E se a morte gritar o meu nome, com meus próprios versos, vou amedrontá-la. Como cê vai amedrontá-la, se ela já tá na sua frente? Na rima você dá pala, cê perde e não fica contente. Porque a morte grita seu nome, cê sabe que eu não que me slow. E às vezes gritando seu nome, Breno, cê sabe que ela faz pro de flow. É igual a sua camiseta, distribuo cartas, eu sou o dealer. Morre quem tá morto, por isso o Kill e a K-Killer. Tá sacando que eu sou insano? E que mano, mano, eu faço no free? Eu nem você, vi campeão. Só que em questão de killer, matei igual o B. Cê quer brincar com as palavras? A K-Kill, a K-Killer. Só que você é um moleque. A K-Mack e a K-Miller. Então meu mano, entenda. Cê vai voltar da cova dança no thriller. É pra você ver como que eu faço. Pra mim você é um cabaço. É demorou, você pode fazer até isso igual a Mac Miller. Só que eu vim pra distribuir, tipo lá, a Laura Miller. Cê tá ligado que eu vou fazendo? A rima que é boa, mano, aqui nesse instante. O jogo é Call of Duty, Breno's Killer de Kant. Aí, cês viram o que ele falou? Na terapia, quer distribuir igual a Laura Miller? Acho que essa quer sentar sem dentinho pros cria. Mas tá tranquilo. Cê tá ligado, é uma opção sua, é opcional. Tanto faz, independente disso, cê vai tomar um pau. Aê, sem maldade. Sabe que essa rima eu sei que reverteria. Então vou mandar igual, é porque na outra o remake é a devilzinha. Tá ligado, cuzão? Então veio na mentalidade. Sabe que cê é freguês. Mas falando de GTA e com a skin do Hitman 3. Êêêêê, meus jovens. Olha aí, clima tensa entre os jovens, mas é assim que funciona. Breno, vou pedir pra você vir aqui, ó. Aqui na frente dos nossos queridíssimos jurados. Vem cá, um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Pode vir aqui nessa leitura aqui. É isso, jovens. Volta de olho fechado aí na brincadeira. Por ordem de quem? Também gostei de votar de olho fechado. É melhor. Dá um friozinho na barriga, não dá não? Dá. A gente só sabe depois. É. Aí depois a gente se olha e fala assim, caralho. Por que você fez isso? Vou chamar, hein. Por ordem do primeiro round, jurados em 3, 2, 1. Daquele jeitaço, temos 1 a 0 para Brenos. É isso. Vamos embora, hein. 1 a 0 para Brenos, 1 a 0 para Brenos, 1 a 0 para Brenos. Cante, nada tá perdido, você ainda tem mais 4 rounds pra poder fazer essa situação virar. Brenin, 1 a 0 pra você na MD5, tá bom? Faltam 4 rounds. Brenin, você terminou, você volta, certo? Então, minha queridíssima DJ Nath, solta aquele lá pra gente. Vamos embora. Ó, ó, esse peguem, esse peguem, vocês sabem, esse peguem, ei, uuuh. Dá pra vir agora, hein, Brenin? Quiser voltar, quiser voltar. 3, 2, 1, debô. É, meus versos são mini, corra antes que eu te elimine. Isso é um fato, você é um rato, seu vulgo é mini. Tudo bem, cê sabe muito bem que você é a mané e nem brasa. Você é uma serpente e, de repente, cê volta rastejando pra sua casa. Baixo do meu pé, já que você não fez suas dobras. A tensão se redobra, porque cê sabe que a rua te cobra. Então, já era, mano, cê sabe muito bem que rimas boas já desfrutam. O seu talento é mini, cê é mini, eu te atropelo de mini cooper. Não, não é de mini cooper, hoje você vai voltar pra sua house. Cê não entendeu que o Brenin não é mini, mas se é GTA, é no clique do mouse. Tá sacando o que eu vou fazendo? Rimar que é boa no improvisado. E se na quebrada cê pagar de rato, consequentemente cê vai ser clicado. É, eu vou ser clicado, mas cê sabe que isso é comum. Cê não viu a minha peita no Brenin, é clique, clique. Hey, olha como que eu faço, até porque eu te quebro igual tablado. Presta atenção, meu mano, esse é meu espaço, não é teu teclado. Esse é o clique, 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 clique. Só que o beat é de trap, e seu verso foi comum. Então clique, 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 clique. Tá sacando o que eu vim fazer rima que é boa? Nego, você é kamikaze, causa o seu fim. Tô tipo leozinho, mas cara da bape na face. Eu gosto de rima contigo, porque nós brinca com as palavras. Você é um moleque bom, mas eu tiro uma rima, aqui é minha mágica. É clique, clique, boom. Você sabe muito bem, meu mano, que não é por hype. O Brenos vai ganhar clique, 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 bite. É, clique, clique, bite. Tá ligado, mano, que é seu limite. Pode ser até um clique, clique, bait. Mas por que você não clicar no beat? Eu não tô entendendo o seu limite. Tá ligado, mano, que esse é o hip hop. Morreu NPC. Clique, clique, bot. É, é NPC, eu sou MVP. Eu tô atirando na sua cara, porque isso é um PVP. Você vai perder pra mim, até porque a fita você não narra. Sabe por que eu não clico no beat? Porque no beat eu só mando barras. Ave! É, minha rapaziada. Esse é somente o segundo round. As coisas vão acontecendo aí, é, tá difícil. É, Caicão, tá difícil. É, Luqueta, tá difícil. E aí, chatzão, e aí, chatzão? Olha o chat, olha o chat, olha o chat. Olha o chat, o chat já puxou as ideias. Um a um, será, chat? Não sabemos, hein? Será? Olha lá, olha lá, o que que tá acontecendo, hein? O pessoal tá falando. Detroit, 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 Detroit. Tá pedindo, só pedem Detroit. Só pedem isso, só pedem isso, só pedem isso. Eu não quero saber disso aí, não. Chato pra cara esse negócio, né? Aí, vambora. Jurados, lembrando que já tá um a zero pra Brenin, naquele pique. Por ordem de vocês, em três, dois, um. Dá aquele jeitaço, temos mais dois votos para Brenin. Um voto para a Cante. O Brenin abrindo uma vantagem de dois a zero, vai pro match point das batalhas, hein? Isso. Não, 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 não. Quem terminou, recomeça. Quem terminou, recomeça. É isso. Assim, até o quinto round. Quem terminou? Foi você, Márcio? Você que terminou. Foi eu. Então é você que recomeça, hein? Bora lá. É você que recomeça, hein? Você já sabe. Você pode fazer uma parada histórica aí, hein, mano? Difícil, hein, Zou? Não é difícil, não é difícil. Tá difícil. Não é porque ninguém na NBA conseguiu que você não vai conseguir fazer isso aqui na CPX Fest. Verdade. Não sabemos? Só você pode ser campeão do seu próprio destino, assim como o Breno. Só você pode marcar esse match point agora. É só você que pode. É só você que pode. É só você que pode. E é só você na sua casa que pode fazer isso também. E chegar com essa vibe. Não, rapaziada. Eu não sou aquele cara que termina o vulgo com uau. Eu sou o Zulusão. Porque eu não gosto desse cara. Enfim, vambora. Aquele pique. É, eu falo mesmo. Vambora, pra cima. Brenin, tá ligado? Cante, você sabe. Volta pra nós aqui, minha queridíssima DJ Nath. Solta aquele pra nós. Vambora. Ó. 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 As coisas pegam, hein? As coisas pegam, hein? As coisas pegam, hein? As coisas pegam, hein? Cante, você que vota, hein? DJ Nath. Você que vota. Volta no drop do beat. Yo, yo. Você que sabe. Trima tensa, hein, pai? Você já passou por isso, hein? Rimas em 3, 2, 1. Tudo bem. Um quanto tanto duvidoso. Um quanto tanto impietoso. Você sabe que eu vou bater em você. Que de virada é mais gostoso. Esses são meus gostos. Você sabe que seu fim anunciou. Eu não renuncio. Você sabe que eu curto um desafio. Meu desafio é espancá-lo. O seu crânio é arrancá-lo. Truto eu vou detoná-lo. Até porque eu faço tanto verso que minha mente dá um estalo. Como se eu fosse Thanos. De matar são meus planos. É por isso que minha rima topa. Mano, eu tô com minha choppa. Eu sou a estrela, eu não quero manopla. É, você nunca é manopla. Você quer uma nobra, já que seus versos são fiéis. Tá nos enganos. Você é Thanos, já que só as decoradas estão nos papéis. Mas, mano, agora vim fazer rima que é boa. Eu sou absoluto. Não paga de Capitão América. Porque você não ganha nem com escudo. Enquanto, mano, sua rima vira duplo. Tá ligado que eu não desespero. Eu sou a maior evolução. Tipo o Deus de ferro. Não me ferro. Tá ligado que eu vou fazendo e eu vou ser ungido. Você morre igual máquina de guerra. Quem com um ferro ferre. Com ele ser a ferido. É, você travou. Você tá de porre. É o grande Deus do ferro. Que se enferruja, morre. Você tá ligado, meu mano, que eu faço um verso que é verdadeiro. Eu sou Capitão América e sobre espancar o Brennus. Posso fazer isso o dia inteiro? É, posso fazer isso o dia inteiro. Só que hoje você vai conhecer a pois. Se você até poderia fazer isso o dia inteiro. Uma pena pra você que a batalha só é de noite. Você não tá entendendo que você tá se rendendo. Vai pra puta que pariu. Seus familiares policiais, se eles brigarem, guerra civil. Guerra civil. Mas seu verso não viu. Eu tô te espancando, mostrando minhas habilidades e minhas skills. É por isso que você já perde pra mim. Na derrota eu te taco. Já que você tá agindo igual o Loki. Eu vou te tratar como um Deus fraco. Não, na verdade você fala até de Loki, mega. Eu sou andarilho. Loki inverte a sílaba. Não usa o kill. No mínimo um quilo. Tá ligado, o cuzão? Que rimando? Você tenta fazer essa? É, em questão de um quilo. Eu acho que é o que a rima pesa. É o que a rima pesa. Eu não tô com pressa. Você não avança. Você rima um quilo. Por isso que desce na cova de balança. Você queima um quilo. Eu te aniquilo. Sabe que eu não dou vacilo. Eu não oscilo. Você vai correr do cante igualzinho um esquilo. É, igualzinho um esquilo. Só que rimando, meu mano. É, sabe que você tentou mandar. Só que você permanece, eu não engano. Até porque você pode até falar de quilo. Só que rimando, sabe que eu intercalo. Você pode falar de quilo. Porque deu vacilo e sua boca que eu calo. Fechou? Ah, vê. Pô, 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 meus jovens. Pô, pô. O clima vai ficando tenso. Parece que a rapaziada vai querendo prestar atenção nas rimas. Você que tá no chat, joga ele na tela pra mim, produção. Deixa eu ver o que tá acontecendo. O chat tá na casa. O pessoal já tá aqui, ó. Será? Será? E uns tão falando que o Cante tá marcando essa pontuação agora. Outros tão falando que é um 3 a 0. Outros tão falando, não sei. Eu não sei, o chat tá falando. Mas será? Será? Não sabemos. Vamos esperar. Já vira pra nós aqui, meus queridos. Vira aqui pra frente, aqui, por gentileza. Lembrando que já temos aí certa situação. Produção tá foda. Essa produção é a produção mais animada do Brasil, né? Ela é, ela é. Produção animada, hein? Cabeça de lâmpada produções. Ele veio. Bora, é isso, hein? É cada barbaridade que passa nesse fone. Virados, tá na mão de vocês, certo? Ô, porra. Em 3, 2, 1. Daquele jeitaço, temos o Cante ainda sobreviver nessa brincadeira, rapaziada. Método de recuperação, ó. É 2 a 1, hein? 2 a 1, hein? Será que o milagre acontece, Brenas? Você ainda tem o match point dessa rodada. Cante, você pode fazer algo histórico, talvez, no Cante visto na vitória da batalha da CPX Fest. O bagulho é o seguinte, DJ Nath, solta aquele. Chegamos ao derradeiro e queridíssimo quarto round. O que será que pode acontecer? E a 1, hein? E straxinha,cioa. E aí? É càn 잘�or bonzinho. E em umaую chic feast. Vouге em tomorrow. É a cidade, solta aquele. É a cidade. Que me deu em tomorrow. Vai com incêndo água, esseuely. É a cidade te后. E aí? É a cidade casa. É a cidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto